A paradinha, a paradinha Olha só o que está chegando pra você ficar milionário Loto Fácil da Independência 95 milhões E não acumula Faça logo a sua aposta Participe de nossos bolões Aumentando a sua chance de ganhar Loto Fácil da Independência Dia 6 de setembro É o dia do sorteio 95 milhões pra você Apoio 5ENG Sindicato dos Empresários Lotéricos de Minas Gerais Muita sorte, muita sorte pra você